Música Vamos que vamos galera aí do Youtube, beleza? Aqui quem fala mais uma vez é o Dato, trazendo mais um vídeo pra vocês Sejam todos muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, galera Nesse momento espero que eu trazei pra vocês mais um vídeozinho épico Onde eu vou aqui tunar o meu carro, esse carro novo, a minha tigresa Aqui eu escolhi de tigre porque é muito bonitinho Então vamos lá, mais um Tony daqueles que eu vou mostrar pra vocês A nova atualização, dinheiro sujo, esse aqui é o Enos Windsor Então ele é um cupê, certo? Eu vou fazer aquela mesma parada, tem um brother aqui que tá comigo aqui no carro, certo? Que ele pediu pra entrar na sessão, pra ele entrar aí, mano Então eu vou fazer aquele esquema, vou tornar o carro assim que ele estiver prontinho Eu volto com vocês, e é novo Eu vou fazer aquele esquema Eu vou fazer aquele esquema Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Minha caranga mega épica. Quem tá comigo aqui é o Dark Loco, certo? Então valeu Dark aí. Contando com a presença do Dark Loco aí no meu vídeo. Então era basicamente o que eu queria mostrar pra vocês. Eu coloquei aqui de tigre. Inicialmente nós estávamos um a onzinha. Agora nós estamos aqui um tigre branco. Então é muito louco aí. Lembrando pra vocês que é os vídeos da nova atualização. Dinheiro sujo. Então estruturando todos os carros aí. Da melhor forma possível. E o carro anda bem, velho. O carro anda bem, hein, leque. Aí, é. Mano, eu tô muito ruim. E agora ainda veio o carinha do gás ali. Então era basicamente isso. Pro vídeo não ficar muito extenso. Se você não sair do vídeo no meio do vídeo. Então eu já vou dando meu tchau. Valeu, galera. Se você gostou, deixe seu like favorito. Pode dar uma avaliação na divulgação. Se caso você não era inscrito no canal, gostou do que viu. Simplesmente se inscreva por estar acompanhando mais e mais vídeos. As redes sociais do canal estão todas aí na descrição. Não esquece de adicioná-las. Para que você não possa perder nenhum conteúdo. Também queria agradecer a presença de todos. E o apoio de sempre. Valeu, galera. Até o próximo vídeo. Um forte abraço. Não esqueça que ainda hoje sai muito mais vídeo da nova DLC aí pra vocês. Fiquem com Deus. Beijundas. Um forte abraço. E fui.